Capítulo XIV Apolo I Usando só o casaco de Dolly, Riley se sentou no chão com a cabeça do cão no colo. — Vou precisar de algumas coisas — começou Bran. — Tenho material para cura em meu quarto. — Tenho um kit de primeiros socorros não mágico no meu se ajudar — completou Riley. — Vou pegar isso também. Vamos precisar de muitas toalhas, mas por enquanto pode deixar sangrar. Quando Bran saiu a passos largos, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Sasha sentiu as palavras martelar em sua testa. — Depois a gente conversa — disparou, surpreendendo todos e fazendo-se calarem. — Dolly, toalhas. Sauer põe a Annika na mesa. Enquanto dava ordens, ela tirou a fruteira da mesa e pegou a maior panela de um armário. Após abrir a torneira para enchê-la, passou as mãos nos cabelos e se virou. — Ah, Sauer, traga a tigela de água de Apolo e alguns petiscos para ele. Se Bran for medicá-lo, isso deve facilitar as coisas. — Entendido, Capitã Sasha — comentou Riley. — Estou improvisando. Ela pegou algumas toalhas da mão de Dolly e as dobrou sob a perna de Annika para elevá-la. Ficou aliviada quando Dolly voltou. Ele a sentiu quando ela pôs a panela de água para ferver. — Bem pensado. Mas vamos acelerar isso. A um gesto de Bran, a água borbulhou. — Dez gotas de cada um desses três frascos — orientou Sasha. — Nesta ordem. Marrom, azul e vermelho. — Exatamente dez. Você dá conta? — Sim. Bran se ajoelhou ao lado do cão. — Mantenha-o calmo e imóvel — disse para Riley, afagando Apolo. — Primeiro preciso limpar os ferimentos. Combater qualquer veneno que houver. — Como ele saiu da casa? — Passou direto pela janela do meu quarto. — Vamos ter que consertá-la — acrescentou Riley, esboçando um sorriso. — Não quero perder nossa calção. Ele lhe deu um tapinha no braço. — Sasha, já acabou aí? — Sim, exatamente dez. Marrom, azul e vermelho. Agora fique longe da panela. Ele estendeu a mão na direção da panela, com um olhar fixo. Ao murmurar o encantamento, uma luz se ergueu da água borbulhante. Explodiu e depois desceu em espiral, como líquido escorrendo por um ralo. — Agora, um dos frascos grandes vazios. Segure-o. — Não se preocupe. Não vou errar. A mistura saiu da panela e entrou no frasco. — O próximo — disse, e repetiu o processo. — Dê um para a Sauer. — Você precisa despejá-lo lentamente no corte na perna de Ânica. Saberá que acabou quando o sangue sair claro. — Vai doer um pouco, querida — disse para Ânica. — Deixe-me fazer isso. Dolly pegou o frasco de Sasha. — Por que não se apoia nele? Assentindo, Ânica virou o rosto para o peito de Sauer. — Traga-me aquele, Sasha. Vocês duas podem manter o cão quieto. Enquanto Bran trabalhava, Sasha sentiu a dor de Apolo como um lento ardor e também o medo dele. O cão estremeceu sobre suas mãos e virou a cabeça para o colo dela, como se implorando que ela fizesse aquilo parar. Sentiu a dor de Ânica, aquele horrível aumento de calor, uma fina linha de fogo. Sentiu a raiva mal contida de Sauer, o controle frio de Dolly, o esforço de Riley para reprimir as lágrimas e a concentração absoluta de Bran. Sentiu todos eles, a dor, a aflição, os objetivos num tumulto de emoções. Desejou se afastar, bloqueá-los. — Então, a mão de Bran roçou na sua. — Quase acabando, disse calmamente. — Quase lá. — Consegue aguentar? Ela assentiu. Lágrimas transbordaram. Lágrimas de Riley, percebeu, sentindo-as escorrer pelo próprio rosto. — Uma segunda vez, Dolly. Não vai ser tão ruim agora. Está mais frio, mais limpo. O que queima desaparece. O que é escuro se transforma em luz. Bran continuou. — Não quero parar, Sasha, mas vou precisar do frasco, aquele que você me trouxe quando pedi. — Pingue quatro gotas na água para a Ânica e depois trago o frasco aqui para a Apolo, está bem? Sasha fez o que ele pediu e entregou a mistura para a Ânica. — Beba tudo, disse ela. — Depois é o ungüento, não é? — Isso. A um sinal de Bran, ela tirou o ungüento da caixa e o entregou para a Sauer. — Quando você terminar, vou precisar disso para a Apolo. — Quantas gotas para ele? Posso pôr na tigela de água? — Quatro. Faça-o beber tudo, Riley, e depois cubra os ferimentos com um ungüento. — Ele vai dormir, acrescentou. — E vai sarar enquanto dorme. Então Bran se levantou e foi até Ânica. — Ótimo. Veja, já está sarando. — Onde mais feriram você, querida? Depois de tratá-la, ele se virou para a Sasha. — Agora você. — Alguns arranhões, só isso. — Foi a faca, não foi? — A faca que você me deu. — Fico feliz em saber que funcionou. — Não tinha certeza, disse ele, erguendo o braço dela e começando a tratar os arranhões a partir do ombro. — Sauer ficou pior. — Mas você... Sasha olhou para a Dolly. — Você saiu ileso. — Pura sorte, eu acho. — Não, pensou ela. — Ainda havia segredos ali. — Riley está sarando sozinha. — Ferimentos infligidos quando estou na forma de loba saram rápido. Uma das vantagens. — Como Apolo havia dormido, ela se levantou. — Sei que vocês têm perguntas a me fazer, mas preciso comer alguma coisa. A metamorfose é como correr uma maratona. E não foi só isso. Então estou me sentindo fraca. — Acho que as perguntas, que serão muitas, podem esperar até todos nós tomarmos um banho. — Onde está pior, Sauer? Perguntou Bran. — Nas costas. Riley abriu a geladeira e pegou um vidro de azeitonas. A primeira coisa à mão. — Vou tomar um banho rápido. Depois de limpar o sangue, arrumar a cozinha e tomar um banho, Sasha estava morrendo de fome. Ao descer, encontrou Riley e Bran preparando o café da manhã. — Achei que assim eu poderia ir comendo, comentou Riley. — Sua cor está voltando, disse Sasha, e foi direto até o café. — Por que sarei? — Olha, me desculpe, você está chateada, eu entendo, desculpe. Sasha apenas assentiu e saiu com sua caneca. — Você faz amizades com facilidade, não é? Perguntou Bran, terminando de empilhar os ovos na travessa. — Acho que sim. — Ela não. Até conhecer você, explicou Bran. — Droga. Leve isso lá para fora. Eu levo o resto. Você pode se explicar enquanto comemos. Já que não sabia como fazer isso, Riley encheu seu prato e comeu até se saciar. — Talvez vocês devam fazer perguntas, me dar uma espécie de ponto de partida. — Você foi mordida? Perguntou Sauer. — Não, isso é hereditário. — Veio de uma família de lincântropos? — Sim. Mas vou logo dizendo que não comemos gente. Não mordemos nem comemos. — Não que não haja alguns que façam isso, mas na minha matilha, minha família, não caça e não mata. E não estamos interessados em produzir mais lincântropos por infecção. Fazemos isso do modo antigo, por acasalamento. — Você acasala com humanos? Perguntou Ânica. — Não se escolhe por quem nos apaixonamos, não é? — Sim, isso acontece. — E geram filhos? — Claro, com cinquenta por cento de características licântropas. Por isso, todas as crianças são treinadas para a metamorfose. A primeira acontece na puberdade, como se já não fosse uma fase cheia de mudanças. Há uma grande cerimônia, presentes, comemoração. Cada criança faz um juramento de não caçar, não matar e não infectar. — Alguém já quebrou o juramento? Perguntou Doyle. — Claro, e quem quebra é punido ou banido, dependendo do crime e das circunstâncias. Somos animais de matilha. Ela olhou para Apolo, que dormia tranquilamente ao lado de sua cadeira. Banimento é pior, pior que execução. Somos civilizados, ok? Temos regras, um código. Três noites. Véspera de lua cheia, noite da lua cheia e noite seguinte, completou Saur. — Sim, três noites, exceto no caso de uma lua azul, quando temos seis. Nós nos transformamos do pôr do sol ao nascer do sol. Durante esse período, jejuamos. — E você se transformando? — Meu Deus, Riley, eu poderia ter atirado em você. Saur apontou o dedo para ela. — Quase atirei. — A menos que as balas fossem de prata, não teriam me ferido muito. A expressão dele tornou-se de relutante prazer. — Verdade? Balas de prata? — Balas de prata, lâminas de prata. O tiro ou o corte dóem, mas não são fatais. — Você nos abandonou, disse Sasha baixinho. Em vez de confiar em nós, mentiu e se esquivou. Não fui longe e voltei assim que percebi o que estava acontecendo. Não podia arriscar ficar aqui. Em primeiro lugar, Apolo teria sentido a metamorfose começando. Sentiria o cheiro de lobo em mim. E mesmo que eu me trancasse no quarto, e se algum de vocês entrasse? — E se nos tivesse dito a verdade, contrapôs Sasha? Como eu fiz, Bran, no início, a omitiu. E você sabe como foi perturbador. Há uma semana, estamos juntos dia e noite. Lutamos juntas. Seria a segunda agora. Se você tivesse falado a verdade antes do nascer do sol. — Eu tentei, disse Riley. Não achei que faria um grande bem. Você sabia. Soube antes de eu voltar à minha forma humana. O que pesa a meu favor. Isto fez parte do juramento, Sasha. Um juramento sagrado que fiz aos doze anos. Não contarmos o que somos sem permissão do conselho geral. — E se você contasse? — perguntou Bran. — A punição, sendo o primeiro delito. — Se for trancafiado por três ciclos, sem nenhum contato, pode não parecer muito. Mas ser acorrentado em forma de lobo é horrível. Some-se. E isso, soma-se a isso, a perda da honra e da confiança. — Um juramento é uma coisa sagrada, afirmou Anika. — Sim. É um pouco tarde para isso, mas pedi permissão três dias atrás. Essa é a política. Então, tende a haver muita discussão e debate. Achei que ia obter, considerando tudo o que estamos fazendo. Mas o processo leva algumas semanas. Anika estendeu a mão. — Vão puni-la? — É provável. — Eu já havia pedido permissão e só quebrei a confiança porque fomos atacados. Alguns membros do conselho são mais conservadores, mas isso vai equilibrar as coisas. Na pior das hipóteses, adiarão o julgamento. E se encontrarmos as estrelas, vai ser muito difícil eles trancafiarem quem as encontrou. Seja como for, eu resolvo. — Você pediu permissão para nos contar, disse Sasha. — Isso é um processo, acredite em mim. Não teríamos sobrevivido como espécie se não tivéssemos guardado nosso segredo sagrado. Portanto, revelar o que somos exige um processo. E mais pedidos são negados do que aceitos. Mas somos diferentes e o que estamos fazendo pesa muito. Eu teria obtido permissão antes de meu próximo ciclo, mas não haveria tempo suficiente antes desse. — Um juramento é uma coisa sagrada. — Eu entendo, falou Sasha. — Você ainda está chateada. — Vou superar. Precisamos de você ontem. Você veio e lutou. — E nos saímos bastante bem, Interpol Sauer. — Foi fácil demais, disse Dolly. Continuou a comer. — Fácil? Chama isso de fácil? — Apesar de um de nós e o cão com ferimentos sérios e os vencermos em uns 20 minutos, ele olhou de relance para Bran. Você concorda? — Um teste para ver o que temos, do que somos capazes. Ela virá com mais força da próxima vez. Estou pensando nisso. — Você está pensando nisso, murmurou Sasha e se levantou da mesa. — Trabalho em equipe. Ficamos falando que somos um time, mas não somos. Lutamos na noite passada, mas não como uma unidade. Você me deu uma faca que tinha algum tipo de proteção, mas não me explicou o que é. — Eu não tinha certeza se ia funcionar. — Você não me contou, repetiu ela. E não nos contou o que estava fazendo com a luz. Não nos contou que tinha poderes. Até ser obrigado, exatamente como o Riley, não nos contou o que era. — Havia bons motivos para isso, é claro. Sempre há bons motivos. Estou certa de que todos vocês têm bons motivos para os segredos que escondem. Então podem guardá-los, a escolha de vocês. Mas sei que não tenho nenhuma chance de vencer enquanto não formos uma unidade. Então pensem bem, porque da próxima vez esses segredos podem nos levar à derrota. Sasha se afastou a passos largos, subiu para o terraço e fechou a porta do quarto com um clique decidido. Para se proporcionar o que sempre havia buscado. Sossego e solidão. Dormiu e acordou se sentindo mais descansada, mas tão irritada quanto antes. Se eles planejavam sair para juntar mais tarde, pensou, teriam de ir sem ela. Pretendia dar uma boa caminhada na praia. Desenharam um pouco e pensaram muito. Pois tudo o que queria em uma bolsa e saiu. Bram veio para o terraço, segundos depois. Vou dar uma volta, disse ela. Preciso fazer o mesmo, comprar mais material. Quero ir comigo para me ajudar? Ele deu um passo na direção de Sasha. E depois, se tiver um pouco de tempo, vou ensinar você a preparar alguns dos ingredientes. Isso me ajudaria. Por quê? Você tem saído muito bem sozinha. Tenho mesmo, mas não mais me sairia melhor com a sua ajuda. Você está certo em tudo o que disse. Não posso falar pelos outros, mas prometo que não haverá mais segredo entre nós. Não foi por falta de confiança, Sasha, mas questão de hábito. Agora estou pedindo sua ajuda e fazendo o possível para me acostumar a pedir. Então, seria maldade recusar. Sinto que já esgotei minha cota de maldade de hoje. Você a usou bem. Olhe, preciso de uma bolsa e de algumas ferramentas. Ele voltou com a bolsa pendurada no ombro e a faca que lhe dera. Em uma capa de couro. Eu deveria ter lhe dito o poder que atribuí a ela. Ele a estendeu, a prendeu ao cinto de Sasha. Mas saiba bem. Se Nereza fizer um tipo diferente de ataque, o resultado pode não ser o mesmo. Quando isso acontecer, se acontecer, vamos descobrir. Pran lhe segurou a mão enquanto começaram a descer. Você não está com medo. Ah, uma parte de mim ainda está apavorada. Esta parte quis fugir gritando hoje de manhã. Não sei ao certo que parte de mim se recusa a fazer isso, mas estou tentando me acostumar com ela. Onde está todo mundo? Riley está dormindo. Não dormindo nada na noite passada. E acho que, apesar de toda a bravata, está preocupada com a decisão do conselho. Se eles decidirem puni-la por lutar por nós, vão ter de passar por cima de nossos cadáveres. Escuta só como você está falando. Muito feroz. É perda de tempo ficar zangada com ela. Embora eu ainda esteja um pouquinho. Sei que... Guardar segredos, mas... Você contou os seus para ela, para mim, e nós não lhe contamos os nossos. E eu entendo por quê. Isso ainda dói, mas entendo. Ajudaria se eu lhe dissesse que quando você saiu da mesa, Sauer pareceu pensativo e perturbado? Se há algo a mais sobre ele e a bússola, está refletindo se deve nos contar ou não. E Ânica? Há algo profundo ali. Eu sei que ela nos contará tudo o que puder. Quanto a Doyle... Ah, Doyle, seja lá o que for que ele guarda, vai manter bem guardado até estar totalmente pronto para contar. Mas confio nele. Por quê? Ele é essencialmente um guerreiro. Vai lutar até a morte para defender os que lutam ao seu lado. E isso inclui um cão. Ele carregou Apolo. Sim, ela suspirou. Sim, é um bom motivo para confiar nele. Por enquanto, o que estamos procurando aqui? Certas plantas, raízes. Colheremos ervas no caminho de volta. Também seria bom encontrar ossos. Ossos? De pássaros, lagartos, pequenos mamíferos. Coisas naturais que podem servir aos meus objetivos. Vou ter que encomendar alguns ingredientes mais complexos. Ou plantas que não crescem aqui. Mas podemos aumentar o que tenho. Para começar, estas papoulas. Ele lhe mostrou como colher plantas, raízes e folhas. Quando identificava algo que Sasha não conhecia, ela o desenhava. Ao voltarem para casa, Brangley ensinou a usar o pilão para macerar, armazenar e rotular. Nem tudo é feito apenas com estalar de dedos ou girar do pulso, observou Sasha, anotando no bloco de desenho os passos para destilar papoulas. O poder exige trabalho, tempo e esforço. E cuidado, acrescentou. Como quase tudo, estou acostumado a fazer essas coisas sozinho, admitiu. Ou com outro mágico. Mas você aprende rápido e sua ajuda me poupa um pouco de tempo. É importante para mim. Estou vendo. Você poderia me ensinar mais, especialmente remédios. Você e Doyle acham que este último ataque foi um teste. E que o próximo será pior. Acho mesmo. Ele estendeu a mão sobre um pequeno caldeirão borbulhante, avaliando o progresso. Se eu me permitir, posso sentir os ferimentos. Mas não sei como usar o que você faz para tratá-los. Pelo menos não o suficiente. Eu mesmo preciso aprender mais, porque esta nunca foi minha especialidade. Vamos trabalhar nisso. Ele olhou através da fina nuvem de fumaça juntos. Bran lhe deu um livro sobre artes curativas. Sasha decidiu ficar um tempo na beira da piscina estudando-o, familiarizando-se com o básico. Fazendo anotações sobre como usar com freio em queimaduras e cardo de leite em torções. Como preparar equináceas para seus muitos usos. Ergueu os olhos ao ver Doyle a certa distância no gramado. Aparentemente fazendo algo com lona ou aneagem. Sozinho, claro, pensou. Com uma pontada de ressentimento. Viu Riley subindo a pequena ladeira na direção da piscina. Carregando duas taças de boca larga cheias de um líquido gelado. Margaritas magníficas, disse ela, estendendo uma. Obrigada. Ainda está com raiva? Sasha tomou um gole. Estava realmente magnífica. Estou cansada de ficar com raiva. Então vou me sentar. Leitura pesada, acrescentou, olhando para o grosso livro com capa de couro. Vou aprender para ajudar Bran a tratar os diferimentos. Você fez isso hoje de manhã, sem livro. Não me saí muito bem, continuou Riley. Me transformar em público. No início fiquei um pouco mal. E Apolo? Onde ele está? Desceu para a praia com Annika. Ele está bem. Como se nada tivesse acontecido. E você? Como eu disse, se sou ferida como logba, me curo rápido. Mas depois da metamorfose... Olha, sei que omitir ainda é mentir. Mas não deveria ter feito isso, mas... Você fez um juramento. Mas eu também jurei para você. Pois é, pensou Sasha. E o resto de sua raiva passou ao ver que sua amiga a entendia. Sim, jurou. E agora que estou cansada de ficar com raiva, vejo que tomou providências para cumprir os dois juramentos e rápido. Parece que foi uma eternidade, Riley. Mas só se passaram alguns dias. Dias. Eles não vão trancafiá-la. Você não tem nenhuma influência sobre isso. Acho que terei sim. Ela tomou mais um gole. Acho que todos nós teremos. E eles só terão de ouvir. Desde quando você é tão determinada? Acho que desde que parei de sentir pena de mim mesma. Se as pessoas acham que são fracas, se Nereza pensa que sou fraca, é porque fui. Ela pode continuar a pensar assim. E talvez isso seja uma vantagem. Mas ninguém mais vai. Nem mesmo eu. Se minha opinião importa, nunca achei fraca. Você está se saindo bem nesta grande curva de aprendizado. Apenas um mês atrás você acreditava em bruxos? Eu sonhava com um bruxo. Ele. Mas não. Não acreditava. Em licântropos. De jeito nenhum. Ainda estou tentando acreditar. Mas aqui está você. E isso não é fraqueza. Bússolas mágicas, feitiços, transformações. O que quer que Ânica esteja escondendo, além do fato de ser a sétima filha de uma sétima filha, não me surpreenderia, dada a minha origem e criação. Você também acha que ela esconde algo? Como alguém pode ser tão feliz e tem uma bolsa de moedas? Eu suporia fadas. Mas fadas são cautelosas. Vai me dizer que fadas existem? Segundo a minha experiência, tudo o que há no folclore se baseia em fatos. Provavelmente ela contará para a Sauer primeiro. Está muito interessada nele. E ainda tem o garotão. Riley tomou um gole devagar enquanto observava a Dolly erguendo algo grande e circular. Ele fica calado, mas ouve tudo. Está escondendo alguma coisa, afirmou Sasha. Sem dúvida. Tem alguma variedade de demônio. Ora, por favor, Riley, nem todos os demônios são saídos do inferno, como nem todos os licântropos são comedores de gente. Ele gosta muito de Bran e respeita a visão e os objetivos de Sauer. Independentemente do que seja, tenha ou saiba, acha a única atraente. Ainda não se decidiu quanto a mim e a você. Não discordo de nada disso. E não confia totalmente em nenhum de nós. Preferiria fazer tudo sozinho. Também concordo com isso, mas vai ter que superar. Que diabo ele está fazendo? Então Sasha se levantou, porque o único modo de saber era indo lá. Pôs o livro debaixo do braço e foi na direção de Dolly. Dando de ombros, Riley se levantou para acompanhá-la. Ela ouviu prender um alvo num tronco de árvore e se perguntou por que alguém que preferia espadas precisaria treinar tiro ao alvo. Então ele abriu o zíper de um estojo no chão. A besta preta, brilhante e letal, Sasha sentiu a pele formigar enquanto Dolly punha o pé no apoio e a erguia. Ele deu uma olhada na direção delas e ajeitou a aljava de flechas sobre o ombro. Carregou uma, ergueu o arco e mirou. A flecha errou a mosca por uns cinco milímetros. Bom, elogiou Riley. Striker, não é? Modelo novo. Qual é o peso da puxada? Cento e cinquenta e cinco libras. Achei que você conseguisse mais. Esta é a minha média. Quanto você consegue puxar? O mesmo. Ela entregou a taça para Sasha e estendeu a mão. Dolly hesitou. Mas lhe entregou a besta. Bonita, leve, boa para caçadas. Como ele tinha feito, Riley pôs o pé de apoio e, retezando os bícebes, ergueu a besta. Pegou uma flecha na aljava e a lançou. Como Dolly errou a mosca por muito pouco. Supressor, com um toque agradável, silencioso. A potência seria de uns trezentos fps? Por aí, respondeu Dolly e olhou para Sasha. Bran me disse que você estava procurando uma besta. Sim. Estava mesmo? Quer aprender a atirar, Sasha? Gostaria de tentar. Riley devolveu gentilmente a besta para Dolly e pegou as taças de vinho. De taça vai ser muito pesado para você, mas tem um dispositivo para erguê-la. Preciso aprender a fazer isso sem ajuda. Ela pegou a besta e, como eles haviam dito, feito, pôs o pé de apoio. Mas Dolly tinha razão. Vou ficar mais forte. E Bran pode fazer algo para que eu consiga erguê-la. Você me ajuda dessa vez? Claro. Você precisa se acostumar com o peso, o toque. Vamos mais para perto do alvo. Não. Daqui. E ele deu de ombros. Flecha de carbono. Não faz sentido perder tempo com menos. Você precisa estar bem posicionada, senão... Quero tentar uma vez. Ela pegou a flecha e a carregou. Num movimento, mirou e lançou. A flecha ficou entre as deles, acertando bem na mosca. Me belisquem para ter certeza de que não estou sonhando. Riley olhou o boqui aberto para o alvo e deu uma gargalhada. Isso não me parece sorte de principiante. Eu usava uma dessas nos sonhos. Parece igual. Ela baixou a besta para examiná-la. Conheço isso, FPS, você disse. Pés por segundo em inglês, não é? Dolly foi até o alvo e arrancou as três flechas. Quando voltou, pegou o arco e o ergueu. Lance mais uma. Ela acertou bem no centro pela segunda vez. Não, não é sorte. Você tem de ficar mais forte, acrescentou Dolly. Ou usar um dispositivo para erguê-la. Ou então veja o que Bran pode fazer. Fique com isso. E com algumas dúzias de flecha. Obrigada pelo empréstimo. Cuide bem dela. Quando terminar o treino, devolva. Ele ergueu a besta mais uma vez e olhou para o alvo. Achei que passaria o dia só ensinando você a mirar. Vou tomar uma cerveja. Quando ele se afastou, Riley tomou um gole de margarita. Acho que você acabou de receber o selo de aprovação de Dolly McClare. Mais do que isso. Ela acertou uma terceira flecha a um milímetro da primeira. Ele teria passado o dia aqui me ensinando. Está sentindo o cheiro de espírito de equipe? Acho que sim. Desta vez, ela mesma arrancou as flechas do alvo. Também aquilo lhe era familiar. Rotineiro. Não vou usar o dispositivo. Nunca usei nas visões. Vou falar sobre escumbrã. Acho que é assim que conseguirei erguê-la. Até eu ficar mais forte. Ela começou a guardar a besta e as flechas no estojo. Onde você foi ontem, Riley? Não fui longe. Precisava tirar o jipe de vista. E sair de vista também. Ficar nua antes da transformação. Poupa meu guarda-roupa. Depois que o só se pôs, voltei e fiquei por perto. Para ver se acontecesse algo. E aconteceu. Você não precisa sair esta noite. Acho que não. Já que não é mais segredo. Como é a transformação? Dolorosa. Poderosa. Há uma grande pressa. Tudo em você corre. Tudo em você corre. E quando a loba se liberta, tudo é intensificado. O olfato, a audição, a visão, a velocidade. Mas não deixa de ser eu. O que é humano sempre está presente. Assim como a loba está presente em mim agora. Riley terminou a marguerita. Bem, como vou me isolar mais tarde, vou tratar de beber mais uma. Me acompanha? Por que não? Em sua caverna, Nereza criara um palácio. Afinal de contas, não merecia menos que isso. E se cercou de ouro, pratas e joias que brilhavam à luz das tochas. Ela havia nascido para reinar. Em breve, a espera chegaria ao fim. Destruiria mundos para atingir seus objetivos. As estrelas lhe dariam todo o poder necessário. E quando as tivesse, voltasse para a ilha de vidro para acender ao trono, como era de seu direito, criaria o que desejasse. Mundos de fogos e tempestade. Mundos de escravos e sofrimento. Mundo após mundo para servi-la. Isso era reinar. E seu reinado seria eterno. No globo, observou a vidente usar a arma estúpida. Deixou-os brincar, pensou. Deixe-os saborear o que consideraram uma vitória. A vidente, a loba, o bruxo. Ela deu um soco no braço dourado de seu trono, fazendo as paredes de pedra balançarem. Uma néva surgiu ao redor do globo, bloqueando o guardo em grande parte de sua visão. O bruxo, pensou. Daria um jeito nele. Ah, se daria. Mas o que a enfurecia mais não era não ser capaz de ver os outros como eram. Obra de Selene, Luna e Ariodne. As estrelas haviam bloqueado o conhecimento, até mesmo no globo. Manzisto não lhes faria nenhum bem. Não mesmo. Eles se revelariam, como a loba. E quando isso acontecesse, o conhecimento lhe mostraria como destruí-los. Quando chegasse a hora, pensou. E ergueu um espelho cravejado de pedras preciosas para se admirar. Primeiro usaria. Deixaria que a conduzissem até a estrela de fogo. Depois os esmagaria e a pegaria. E a primeira estrela a levaria para as outras. Pegaria o que tinha, sugaria, se fartaria e deixaria suas cascas para apodrecerem. Ela seria eterna, eternamente jovem, mais bela que o sol, mais poderosa que os deuses. Mas enquanto se olhava, o reflexo no espelho começou a murchar. A pele caiu em dobras. Recuou na direção do crânio. Seus cabelos cor de ébano ficaram ralos, grisalhos e secos, à medida que o vidro mostrava seus anos de envelhecimento, décadas, séculos. Gritando de raiva, atirou longe o espelho, estilhaçando vidro e pedras preciosas. Com a mão trêmula, ergueu a taça ao seu lado e bebeu rapidamente. E, com sua poção, recuperou juventude e beleza. Como havia dado muito de si mesma no ataque na noite anterior, precisava de mais um pouco de poção. Seu banimento da ilha de vidro lhe tirara o direito à juventude e à beleza. Tinha envelhecido, não como os insignificantes humanos, não mesmo. Esta humilhação não fora tão grande. Mas envelhecera. Seu corpo perdeu gradualmente a forma, a pele, a textura e o rosto à beleza. Ela os teria de volta. E não a ilusão deles, mas de verdade. E transformaria em pó aqueles que haviam rebaixado a isso. Seria a rainha de todos. E todos os que haviam desafiado, pereceriam. Mas sofreriam primeiro. Capítulo XV Como todos os outros pareciam ter convenemente desaparecido, Sasha pensou no que fazer para o jantar. Faltava apenas uma hora para o pôr do sol, conferiu. Se Riley realmente jejuaria até o amanhecer do dia seguinte, precisava fazer uma boa refeição agora. Intimamente admitia que estava cansada de cozinhar para o seu pequeno exército. Mas devido à lua cheia, não podia sugerir que tirassem uma folga e fossem jantar no vilarejo. Estava quase se decidindo por massa de novo quando Dorley entrou com três grandes caixas de pizza. Eu estava com vontade. Ah, acho ótimo, disse ela com sinceridade. Provavelmente preciso aquecê-las. Ou pedir para a Killian brandir a varinha mágica. De qualquer maneira vai me livrar da cozinha. Você precisa fazer uma lista de tarefas para não ficar tão sobrecarregada. Esse é meu modo de cozinhar. Esse é meu modo de cozinhar, portanto já fiz minha parte. Bastante justo. Ele foi até a geladeira, guardou as cervejas que comprara junto com as pizzas e pegou uma para si mesma. Você tem outras habilidades que apareceram nos sonhos? Perguntou-lhe Dorley. Luto melhor neles. Não sou tão boa em giros, pulos e chutes quanto Annika e Riley, nem mesmo nos sonhos. Mas não faço feio. Sasha se serviu de um copo de chá gelado que alguém fizera naquela tarde e prosseguiu. Mas nada como a besta. Não. Anika tentou me ensinar os princípios básicos do salto mortal um dia desses. Minha nota foi menor que cinco. Você precisa fortalecer o tronco e também melhorar a forma física. Aquelas faixas elásticas que Riley lhe deu não são suficientes. Comece a nadar, fazer flexões e puxadas em barra fixa. Você pratica yoga? Um pouco. Pratique mais. Pranchas. Chatiranga. Use o peso do próprio corpo. Não faça a mesma coisa todos os dias. Alterne. Mas faça algo todos os dias. Vá aumentando o tempo até realmente sentir fadiga muscular. Está bem. O que foi? Perguntou Dorley quando Sasha apenas continuou a olhar para ele. Estamos tendo uma conversa de verdade. Que você iniciou. Ele deu de ombros e bebericou a cerveja. Não faz sentido conversar quando não se tem nada a dizer. Você se saiu bem ontem. Em parte por causa da faca que Bran lhe deu. Mas principalmente porque teve coragem. Quando a conheci, eu diria que você não tinha. Você não estava errado em pensar isso. Aqueles olhos muito verdes a examinaram. Estava sim. Venho de fora. Você formou seu grupo pouco antes de eu chegar, mas o formou. Você é quem os une. Eu os uno. A ideia a surpreendeu e a fez ficar em silêncio. Sim. E o que você disse hoje estava certo. Verdade é verdade. Mesmo quando a gente não quer ouvir. Não quer dizer que agora todo mundo vai entrar na linha. Porque as pessoas não são assim. Ainda mais a que estão acostumadas a agir a própria maneira. Mas você tem razão. Saímos na noite passada e repelimos um ataque. Tivemos sorte. Porque não lutamos como uma unidade. Isso tem de mudar. E eu posso ajudar. Como? Planos de batalha, loirinha. Treinamento. Disciplina. Isso parece militar. É por isso que os soldados lutam nas guerras. Ele começou a erguer a tampa de uma caixa de pizza. Sasha o impediu. Vamos comer juntos. Isso também faz parte do treinamento, não é? Está bem. Melhor comermos aqui dentro. Está vindo uma tempestade. Então vamos chamar os outros. Sasha ia sair, mas olhou para trás até ele se afastar do balcão e segui-la. Posso experimentar sua outra besta? Puxada de cento e oitenta libras. Mesmo que fosse mais forte, você não conseguiria usá-la. Mesmo assim, gostaria de tentar. Faça flexões, disse ele. O primeiro trovão soou quando ela começou a subir a escada. Quando todos já estavam reunidos à mesa da cozinha, o céu se mostrava triste e sombrio. Com o aumento dos raios, vieram os estrondos e o vento forte. Nada melhor que uma boa tempestade, disse Riley, tirando esta pizza. Até mesmo a pizza ruim é boa. Sauer pegou uma fatia e deu uma mordida. Essa aqui não está nada ruim. Observando-o, Annika pegou também uma fatia e mordiscou. Maravilhosa. Qual é a melhor pizza que vocês já comeram? Onde foi? Nova York, respondeu Bran imediatamente. E Riley balançou a cabeça enquanto engolia. Num restaurantezinho de uma família, na encosta de uma colina de um vilarejo na Toscana. Maravilhosa. E você, Sasha? Uma vez comi uma muito boa em Paris. Pizza francesa, retorquiu Sauer. Pode esquecer. Empate entre Nova York e essa tratoria em Florença. E você? Perguntou Annika. Esta, disse ela. E deu outra mordida. Que o dar, disse Dolly, quando todos olharam para ele. Pizza irlandesa. Riley riu e pegou outra fatia. É pior que a francesa. Em um restaurante de italianos, acrescentou. Foi a melhor, porque não esperava que fosse boa. Falando em melhor, interpôs Sasha, deveríamos discutir a ideia de que fomos melhores na noite passada, porque Nereza estava nos testando. Dolly falou sobre a necessidade de planos de batalha e treinamento. Treinamento? Riley apertou os olhos. De que tipo? Bran faz magia. Dolly pegou outra fatia da mesma pizza que Riley estava comendo. A de linguiça e peperoni. É uma habilidade específica que ninguém mais aqui pode desenvolver. Man Sasha estava certa. Agimos individualmente na noite passada. Não podemos nos arriscar a fazer isso de novo. Precisamos saber o que Bran tem na manga. Tem razão, assentiu Bran, servindo-se de vinho. E saberão daqui para frente. Precisamos de estratégias e planos. Se apenas reagirmos, e ainda mais se reagirmos individualmente, perderemos. Sem dúvida, mas que tipo de treinamento? Continuou Riley. Já estou treinando Sasha e Annika em defesa pessoal. E agora sabemos que Sasha usa uma besta como um verdadeiro Darwin Dixon. Besta? Sauer parou com a fatia de pizza meio caminho da boca. Como eu perdi isso? Quem é Daryl Dixon? Perguntou Sasha. The Walking Dead, respondeu Sauer. Você sabe atirar com besta? Aparentemente. Se ela sabe, ela arrasou. Riley imitou o lançamento. Acertou bem na mosca. Eu ficaria no time dela em um apocalipse zumbi. Fico lisonjeada, mas acho que Doily quer dizer que precisamos começar a trabalhar e treinar juntos. Falamos muito sobre sermos um time. Precisamos treinar como um. Bran está me ensinando a fazer remédios. Eu poderia aprender isso, disse Annika. Gosto de aprender. Todos deveríamos saber o básico. Que poção, que unguento, que tintura. Usarem qual lesão. Vocês conhecem os princípios básicos dos primeiros socorros, acrescentou Bran. Mas não estamos lidando com algo comum. E se vocês ferirem, não saberemos o que usar. Tudo bem, concordou Riley. Vamos reservar um tempo para algumas aulas de medicina mágica. Outras habilidades devem ser incluídas. Você e Sauer, Doily assentiu, com relutante admiração. Posso dizer que nunca vi melhores atiradores. E vocês mantêm a cabeça fria. Comecem a praticar tiro com os outros. Não gosto de armas de fogo, apressou-se a dizer Annika. Você não precisa gostar, gata. Só aprender a usá-las. E você sabe alguns golpes. Eu apostaria nela contra a viúva negra. Vou comprar algumas histórias em quadrinho para vocês, disse Sauer, quando Annika pareceu confusa. Você precisa ensinar a Sasha esses golpes e melhorar os de Riley. Você também sabe alguns deles, Riley. Mas os de Annika são mais rápidos e fluídos. É mesmo? E quanto a você, Bran, Sauer? Todos nós treinaremos juntos. Vocês precisam dedicar pelo menos algumas horas por dia a isso. Sasha pode planejar os horários. Posso? Foi você quem começou isso, loirinha. E com razão. Agora precisa dar continuidade. Riley acabou com sua segunda fatia de pizza. Você está muito falante hoje, McClary. Sim, porque tenho o que dizer. Um raio brilhou e um trovão explodiu. Logo em seguida, fazendo Apolo se arrepiar debaixo da mesa e pôr a cabeça nos pés de Riley. Lutei com vocês duas vezes. E o que vi foi muita habilidade e nenhuma unidade. Então vamos aperfeiçoar as habilidades e nos unir, completou Sauer. Estou atrasado. Na frente unida, acho. Desculpem, Riley se levantou. Vou ter que sair correndo. Sair? Sauer olhou para a janela enquanto a chuva começava a se tornar torrencial. Para onde? Para o meu quarto. O sol está quase se pondo e prefiro não me despir aqui na cozinha. Vou subir. Você pode voltar, disse Sasha. Não precisa ficar trancada no quarto. Sim, eu sei, obrigada. Tenho que ir. Com ou sem tempestade, preciso consumir a energia inicial. Vou voltar, se sobrar pizza, como amanhã. Ela pegou uma terceira fatia e saiu com Apolo. Bran a viu se afastar, então se voltou para Sauer. Sobre o que você estava falando? Ah, esqueci. Acho que sobre unidade. Concordo totalmente com o treinamento com armas. Onde conseguiu a besta? Dói, lhe respondeu. Ele tem duas. Já usou alguma, Sauer? Sauer fez um sinal negativo com a cabeça. Mas vou praticar. Depois da noite passada, acho que eu e Riley vamos precisar de mais munição. Parece que precisaremos de uma lista de suprimentos. E do que poderíamos chamar de gerente de estoque. Eu nomearia Riley. É ela quem tem mais contatos. Suprimentos são mais do que armas. Comida também, salientou Sasha. E produtos para casa. Eu poderia nomear a mim mesmo. Ou você. E quanto aos seus suprimentos? Perguntou Sauer a Bran. Estou cuidando disso. Há coisas que posso adquirir com facilidade. Mas outras teria de encomendar. Temos nos organizado bem com a maioria das atribuições na casa e nos arredores. Mas acho que poderíamos ser mais organizados em relação a isso. Não me importo de fazer o jantar com Sauer. Mas é bom termos um dia de folga. Noite de pizza. Sauer sorriu. Uma vez por semana. Combinado. Bran brindou a ideia. E como Sasha e Sauer se encarregarão dos outros jantares, proponho que sejam liberados da tarefa de sair para comprar pizza. Podemos revezar nisso também. Gosto de pizza. Após saborear a primeira fatia, Annika escolheu uma segunda. Lamento pelos que não gostam. Quanto às estratégias, Bran ergueu a sobrancelha para Doyle. Acho que nós três podemos cuidar disso. Quer dizer, vocês três? Homens. Doyle deu de ombros. Já lutou numa guerra, loirinha? Até agora não. Já brincou de guerra? Perguntou Sauer quando era criança. Bem, não. Como Annika não parecia se importar de ser preterida, Sasha sentiu o peso do poder feminino em seus ombros. Aposto que Riley já brincou. E aposto que ela já se meteu em muitas brigas. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso. Opinou Bran. Foi a vez de Doyle dar de ombros. Está bem. Mas temos de continuar nossa busca. Annika ficou olhando de um para o outro. Não podemos parar. Não vamos parar, garantiu Bran. Mas parece que teremos dias mais regrados, pelo menos por enquanto. Vou fazer minha parte da lista de coisas a comprar. Sauer se levantou. Mas primeiro quero acender a lareira na outra sala. A tempestade provavelmente abaixou a temperatura. Então teremos alguns carnídeos molhados. Ajudo você. Annika também se levantou. E vou lavar a louça. Deve ser a minha vez. Feliz em repassar a tarefa, Sasha se recostou na cadeira com sua taça. Qual é a minha missão? É melhor você verificar os produtos domésticos necessários. E acho que Doyle e eu concordamos que você deve definir nossas tarefas e horários de um modo justo. Nunca fizemos isso. E eu diria que o horário de treinamento deveria ficar a seu cargo, Doyle. Bem, é melhor começarmos cedo. Porque um de nós ainda terá mais um dia que terminar ao pôr do sol. O que seria cedo para você? Perguntou Sasha. Ao nascer do sol. Calistênia. Se você quer se fortalecer, este é o jeito de começar. Depois do café da manhã, repleto de carboidratos. Eu diria que precisamos de um dia aqui, estabelecendo nossas estratégias e começando o treinamento em armas, antes de sairmos para mergulhar. Quando o sal era acender a lareira, podemos delinear alguns planos básicos de ataque e defesa. Doyle se levantou. Primeiro vou dar uma volta. Está caindo uma tempestade lá fora, lembrou-se Sasha. Não me importa de me molhar. Ele vai subir, disse Bran, depois que Doyle se afastou, e pegará a espada e o casaco. Vai fazer a ronda, digamos assim. E por volta da meia-noite, ele faz de novo. Um soldado. Um soldado. Verdade. Mas ele ainda não está pronto para nos falar sobre isso. Saur está. Ele ia nos contar algo quando o Riley o interrompeu. Você acha? Tenho certeza. Não sei o que é, mas ele está pronto para nos contar algo mais. Bran. Ele sorriu. Sasha, preciso de outro tipo de treinamento e acho que você pode me ajudar. Não esse que está pensando, disse ela sorrindo ao vê-lo sorrir. Quer dizer, isso também. Podemos chamá-lo de treinamento, mas preciso aprender a ser mais receptiva ao que eu tenho. Você já é. Eu soube sobre essa besta quando a observei. Não houve nenhum momento de hesitação em você. Você a pegou e usou, porque sabia. Mas quero saber de forma consciente. Não acho que algum dia poderá controlar isso. Não totalmente. Não acho que é para ser assim. Mas para eu realmente fazer minha parte, preciso ter um pouco de controle. Passei anos reprimindo meus dons e agora quero usá-los. Você pode me ajudar? Acho que sim. Ótimo. Vou subir e verificar os materiais que faltam. Cumprir minhas tarefas e deixar vocês com o seu conselho de guerra. Ele segurou a mão de Sasha antes de ela sair e a beijou. Os seis vão participar desse conselho. Antes disso tudo terminar. Isso é só o começo. Então começaremos com o soldado, o franco-atirador e o mágico. Seria estupidez me opor. E também a licântropa. Aquilo a tranquilizou. Espero você em meu quarto ou no seu? Tanto faz, eu a encontrarei. Quando Sasha saiu, ele pensou que já havia encontrado. E isso, assim como a pizza excepcional que Doyle comera em Kildare, era inesperado. Sasha foi para o seu quarto e vestiu calças de algodão. Tinha decidido fazer uma tabela de tarefas com nomes, dias da semana e responsabilidades. Antes de começar, abriu as portas do terraço para o som da tempestade e viu a sombra do lobo. Conteve um grito. Meu Deus, você me assustou, Riley. Ela respirou fundo. Porque sua voz saiu trêmula. Não sei se você compreende o fato. Deveríamos ter perguntado isso. Quando a loba entrou no quarto, Sasha engoliu em seco. Acho que isso responde a minha pergunta. Eu me oferecia para enxugá-la, mas seria estranho. Muito estranho. Ah, Saur acendeu a lareira para você lá embaixo. Foi coranhoso da parte dele. A loba apenas ficou ali observando. Era desconcertante encarar aquele animal molhado, brilhante e feroz, e ver os olhos de Riley. Você deveria tentar dormir um pouco essa noite. Não sei se é assim que funciona. Mas se puder, durma um pouco. Dolly marcou um treino de calistênia ao amanhecer. Ao ouvir isso, a loba uivou baixinho. Ok, você me entende mesmo. Mas o raciocínio dele faz sentido. Vou fazer uma lista de tarefas e dos itens a comprar. E começaremos a treinar as habilidades de cada um amanhã. Os homens vão se reunir lá embaixo na cozinha e discutir estratégias de guerra. A loba deu outro uivo e se agitou. É, tive a mesma reação. Só que você foi convidada para o conselho de guerra. Quando a loba se acalmou, Sasha assentiu. Isso mesmo. Achamos que você tinha experiência. Enquanto eu e Ânica não temos. Mas isso vai mudar. Vamos esperar até amanhã. Já que para você o dia é mais curto. Para começarmos a treinar. Viu só? Faz sentido. Ela não soube acerto se o som que a loba produziu foi de concordância ou de resignação. Mas não chegou a ser um uivo. Você deveria descer e se aquecer e se secar. Mesmo não podendo acrescentar nada, ainda pode ouvir. A loba foi até a porta. Sasha abriu. Vejo você de manhã. Ela fechou a porta devagar, depois do que concluiu ter sido a conversa mais estranha que já tivera em toda a sua vida. Subitamente, o louco riu. Será que podia sentir o que Riley sentia em forma de loba? Sentimentos refletiam pensamentos. Então, se pudesse, poderia haver mais do que uma conversa. Perguntaria a Riley se ela estava disposta a tentar. Mas, por enquanto, com a tempestade rugindo no mar, cuidaria da lista de compras. Começaria a tabela. Fez um rascunho e editou e reeditou. Demorou mais do que havia imaginado. Concluído o trabalho, fez alguns ajustes. Depois, preparou a lista com muito mais facilidade. Então, se forçou a se exercitar por 15 minutos com as faixas elásticas de Riley e fez flexões. Ela ficaria mais forte. Ainda sozinha, foi para a cama com um bloco de desenho. E adormeceu com meia dúzia de esboços da loba. Quando Bran se deitou ao seu lado e ela sentiu seu calor, virou-se para ele. Está tarde. Ele roçou os lábios na testa dela. Durma. Então, ela voltou a dormir e sonhou com um aposento decorado em ouro e prata, guarnecido de joias e um espelho brilhante. Sonhou com a deusa sentada em seu trono dourado, olhando para aquelas joias. Tinha uma beleza sombria e sobrenatural. Reflexos. Dúzias e dúzias dele. Cobriam as paredes e eram encarrilhados, horríveis e retorcidos. Com um grito de raiva da deusa, as joias se estilhaçaram. E das paredes escorreu sangue. Capítulo 16 Levantar cedo para fazer alguns alongamentos de yoga era, na verdade, bastante agradável. Mas os agachamentos e outros exercícios mudavam tudo. Sasha continuou razoavelmente bem. Embora a companhia de Ânica, sorrindo, às vezes até deixando escapar uma risada, enquanto se exercitava sem uma única dose de café, a levou a querer desferir seu soco de direita no belo rosto da amiga. Então vieram as terríveis flexões. Era a única dos seis que não conseguia fazer mais de uma ou duas. Uma e meia, para ser honesta. Apenas apoiada nos joelhos, no que Riley chamava com desprezo de versão facilitada. Era uma dificuldade. Mas estava decidida a ficar mais forte. Flexões. Nenhuma sequer. Abdominais. Até o músculo gritar. Mais alongamentos. Graças a Deus. Seguido de corrida, escada abaixo pelo penhasco da praia e depois subindo tudo de volta. No fim, simplesmente desabou no gramado ofegante. Odeio vocês, conseguiu dizer. Principalmente, Dolly. Mas todos vocês. Isso é só o começo. Quem está encarregado de fazer o café da manhã? Perguntou Dolly. A tabela está no meu quarto. Alguém que ainda consiga andar vá buscá-la. Eu vou. Ânica, mal aparentando cansaço, saiu correndo. De bruxos, Sasha reganhou os dentes. Talvez eu a odeie ainda mais do que a Dolly. Gemendo, ela se virou. Forçando-se a se levantar, com as pernas fracas e trêmulas. E efetivamente fechou a cara quando o Ânica voltou saltitante com a tabela. Eu cozinho com o Sauer hoje. Posso fazer o café. Sei fazer. Está tão bonita. Ela virou a tabela para que todos vissem. Sasha havia codificado com cores. E como estava de bom humor antes da tortura matinal, chegaram a ilustrá-la. Pequenos e bonitos desenhos de bulhas e panelas, um cortador de grama de um jardim, galinhas ciscando, a piscina e assim por diante, junto com desenhos de todos os seis ao lado de seu respectivo nome. Quero essa tabela, disse Sauer imediatamente. Quero ficar com ela quando terminarmos. Por enquanto vai para a cozinha. Mas já estou a reivindicando. Vamos cozinhar, Ânica. Posso quebrar os ovos? Perguntou ela enquanto se dirigiam à casa. Parece divertido. Aí está uma mulher que se diverte sozinha. Vamos descobrir se ela sabe fazer café. Espere um minuto, disse Doyle para Riley. Você tem algum conhecimento em Tai Chi? Riley deu um soco na palma da mão esquerda. Claro. Dê a Sasha uma aula para o iniciante. O quê? Por quê? Não. Então, embora isso a envergonhasse, Sasha sentia-se fraco o suficiente para olhar para Bran em busca de ajuda. Mas ele apenas sorriu. Lhe deu um tapinha de incentivo no braço. O Tai Chi ajudará a se manter equilibrada e centrada, disse Doyle. Se você quer atingir o nível dos outros, precisa de mais equilíbrio. Vinte minutos devem ser o suficiente. Voltando-se para Bran, ele continuou. Que tal me mostrar o que vocês fizeram enquanto eles preparam o café? Tudo bem. Bran segurou o rosto de Sasha e o beijou de leve. Vinte minutos, respondeu e a deixou. Quero café, insistiu Sasha. Quero sentar. Acho que quero minha mãe. Não há espaço para choradeiras no Tai Chi. Pés ligeiramente afastados, joelhos relaxados. Respire a partir daqui. Então, dê um tapa no abdômen dolorido de Sasha. Ah, meu Deus. Você queria um time, Sasha. Parece que agora o tempo. Essa doeu. Nada vem de graça nessa vida, retrucou Riley, com impiedosa satisfação. Vou deixar a filosofia para depois, porque também quero muito um café. Por enquanto, expire a partir do centro e faça o que eu fizer. Pelo menos os movimentos eram lentos. Ao tentar imitá-los, ela teve de admirar a fluidez de Riley. Mas isso não fez seus quadrípeses pararem de doer, como dentes podres. Quando se sentou, Sasha podia ter se lamentado e implorado por café. Man sabia muito bem onde era seu centro, porque ele tremia de exaustão e implorava por comida. Sauer preparou uma torrada, uma travessa com uma pilha de panquecas douradinhas. Em geral, ela queria uma, mas comeu três e ainda pensou em uma quarta, antes de concluir que poderia lhe fazer mal. Você se saiu bem, disse Dolly. Não quero me sair bem. Talvez nunca mais. Acho que ele está se referindo à sua tabela, criativa e brilhante. Bran apontou para a cadeira onde Annika a puseram, como se fosse o sétimo membro do time. Ah, sim. Eu retratei a Mia e a Bran fazendo a limpeza, Riley cuidando de Apolo e das galinhas. Lobo no galinheiro, disse Sauer. Riley deu um sorriso doce e penetrante. Você é uma caixinha de surpresas. Annika e eu, na hora, arrancando ervas daninhas e fazendo a colheita, continuou Sasha. Eu na piscina, branco, um cortador de grama. Annika na lavanderia. Sauer sorriu, olhando para a tabela. Riley e Dolly comprando suprimentos. Acho que gosto mais dos desenhos da sacola de comestíveis do que das caixas de munição. Preciso de dez minutos para cuidar das galinhas e mais dez para um banho. Riley engoliu o resto do café. Outros cinco para dar um telefonema e descobrir qual é o melhor lugar para comprar munição. A lista de estens domésticos está na cômoda em meu quarto. Assentindo para Sasha, Riley se levantou. Ótimo, disse ela, e saiu correndo. Como Riley podia correr para cuidar das galinhas? Perguntou-se Sasha amargamente. Bem, eu poderia nadar antes de bancar o limpador de piscinas. Assim como Sauer, Dolly se levantou. Quinze minutos para acrescentar qualquer coisa à lista de compras. É agora ou nunca. Depois que os outros saíram, Annika se sentou e olhou pesarosamente para Sasha. Não sei lavar roupa. Você me ensina? Vão indo. Brans dispensou com o assunto. Com o aceno. Eu cuido disso. Quando Sasha terminou de dar uma aula para Annika sobre separar roupas, temperatura da água e ciclos, Brans já havia acabado de lavar a luz. Então, ela e sua parceira da manhã saíram para a horta com inchadas, ansinhos, tesouras e um balde plástico do galpão. Annika cantarolava alegremente enquanto trabalhava. Sasha ouvia o ruído surdo e contínuo do cortador de grama, O zumbido de abelhas e o sussurro do mar na base do penhasco. Tudo muito comum e normal, pensou. Alguém que olhasse para aquela cena veria um grupo de pessoas realizando tarefas domésticas. Mas eles eram mais do que isso. Sasha esperou o momento certo, notando que Annika aprendera rapidamente tanto a arrancar ervas daninhas, como o básico sobre a lavagem de roupas. Mas estava claro que ela nunca fizera nenhuma das duas coisas. Então, você tem seis irmãs? Começou Sasha. Sim. Deve sentir falta delas. Eu sinto, mas estou feliz aqui. Apesar de termos de lutar e da parte do trabalho ser difícil. Seis irmãs, repetiu. Você nunca lavou roupa? Vou lavar hoje. Então, você tinha staff? Obviamente intrigada, Annika se abrumou. Staff? Pessoas que fazem o serviço, como lavar roupa, cozinhar e limpar. Ah, somos staff agora. Annika voltou a arrancar ervas daninhas, evitando o olhar de Sasha. Você nunca disse onde mora. Annika continuou a arrancá-las por mais um tempo. Depois parou e se virou para Sasha. Você vai ser minha amiga? Eu sou sua amiga. Vai ser uma amiga e não vai me perguntar o que não posso lhe dizer? Juro que não é nada de ruim. É como um juramento. Sim. Está bem. Annika estendeu os braços para dar um abraço em Sasha. Obrigada. Você me ensinou a lavar roupas. Então, se afastou sorrindo. Vou lhe ensinar a... Curvando-se, ela ergueu as pernas em um salto mortal absurdamente fluido. Acho que vou demorar muito mais para aprender isso do que você levou para lavar roupas. Eu vou lhe ensinar. Annika se curvou de novo. E encontraremos as estrelas. Quando as encontrarmos e elas estiverem no local ao qual pertencem, contarei tudo a você. Está bem. E seja o que for, continuaremos, amigas. Depois de se dedicarem à horta e às roupas, após os suprimentos serem guardados e comerem giros que Riley trouxera do vilarejo, Sasha teve a primeira aula de segurança no manuseio de armas. Um sour bastante paciente passou um tempo considerável com ela e Annika, as únicas que nunca havia disparado uma arma, mostrando-lhes como carregar, descarregar, recarregar, mirar, travar e destravar a arma. Conforme foi instruída, Annika pôs um pente em uma 9 milímetros de sour. Não gosto disso. Parece frio e perverso. Você não tem que gostar. Tem de respirar. Muitos dos ferimentos à bala são por acidente, por algum descuide, explicou. Pessoas que não aprenderam a manusear direito uma arma não acionam a trava de segurança, quando ela não está em uso. Algumas insistem em dizer que armas não matam. Pessoas é que matam. Mas armas matam sim. E saber disso, respeitar isso, é muito importante. Esta arma já matou alguém? Não, mas sei que pode matar. Sei que eu posso, se não tiver opção. Ele olhou para um lugar onde os outros haviam estabelecido uma faixa de alvo temporário, com alvos de papel, sobre uma grossa placa de madeira. Hora de praticar. Trava de segurança acionada. Sasha não gostava mais do que Annika da sensação de segurar uma arma, mas a levou até a faixa de alvo, onde Riley assumiu o controle da aula. Vamos começar com posição e empunhadura. Postura básica de Weaver, disse Riley para Sauer. Empunhadura dupla. Quando ela demonstrou, Annika balançou a cabeça. Sauer atira apenas com uma das mãos. E quando você conseguir atirar como ele, faça o que quiser. Por enquanto, duas mãos. Mão dominante, empurrando levemente a arma para a frente, enquanto a outra puxa para trás, equilibrando. Isso ajudará com o coice. Pé dominante para trás e para o lado. O outro para a frente, com o joelho flexionado. A maior parte do peso do corpo no pé da frente. Elas a fez praticar repetidas vezes, posicionando-se e erguendo a arma à altura dos olhos. Quem quer atirar primeiro? Sasha atira, disse Annika imediatamente. Está bem. Carregue-a como eu lhe mostrei, disse Sauer. Quando Sasha fez isso, Riley foi para o lado dela. Vá com calma. Posicione-se devagar e erga a arma. Ela pôs uma das mãos nas costas de Sasha. Não prenda a respiração quando apertar o gatilho. Aperte-o lenta e suavemente. E expire. Ela fez isso e sentiu o coice até o ombro. Sua força e o som como um soco no coração. Acertou a bala dentro no segundo anel à direita. Nada mal. Ajuste a posição e relaxe os ombros. Sente de novo. O tiro seguinte foi mais alto e ainda mais para a direita do centro. Você está puxando para a direita. Pense nisso e atire de novo. Mas desta vez, observou Sasha, há um anel para dentro. Ela disparou várias vezes. Sem acertar o centro. Manz, atingindo o que Riley chamou de proximidade decente. Sasha deu um passo para o lado. Mais do que feliz em descarregar e pousar a arma para Annika se posicionar. Riley ajustou a posição e a empunhadura dela. Depois recuou. Annika disparou quando disseram. Errou o alvo de papel e acertou a madeira. Tudo bem. Não prenda a respiração. Não feche os olhos. Olhe para o alvo e aperte o gatilho. Ela fez isso. Acertou a parte branca do papel e abaixou a arma. Não vou conseguir. Sinto muito. Decidida, ela descorregou a arma e a entregou com cuidado à Sauer. Sinto muito. Não vou conseguir. Vou me exercitar mais e lutar. Mas não posso fazer isso. Parece diabólico na minha mão. Sinto muito. Tudo bem. Ei, nada disso, apressou-se ele a dizer quando os olhos de Annika se encheram de lágrimas. Vamos encontrar outra coisa para você. Nada de armas. Sauer olhou significativamente para a Dolly. Ela não tem de usar uma arma. Ela é quem decide. Isso mesmo, viu só? Sauer pôs a arma no coldre e um braço em torno dos ombros de Annika. Você é quem decide. Vou dobrar as roupas. Sasha me ensinou como faz. Vou dobrar a roupa lavada. Vamos pensar em outra coisa, disse Sauer para o grupo quando ela saiu correndo. Talvez eu possa fazer isso. Bran a olhou enquanto ela se afastava. Algo que lhe daria uma arma, uma defesa, sem a perturbar. Vou pensar. Quando eles concluíram o que Sasha considerou uma aula sobre armamento, ela encontrou toda a roupa lavada e dobrada e a sua empilhada na cama. E a casa brilhava. Deparou-se com Annika na cozinha, diligente, tirando a louça da lavadora. Eu limpei a casa, disse Annika. Deu para ver. Desculpe. Você precisa parar de se desculpar, Annika. Ninguém está chateado com você. Não realizei minha tarefa. Por que errada para você? E todos entendem isso. Sasha pensou em seus músculos doloridos e calculou a importância comparada à da amizade. Você disse que me ensinaria assaltos mortais. Poderia dar algumas aulas só para mim, antes de começar com todo mundo? Me ensinar a levantar as pernas? Posso sim e vou. Que tal agora? Sasha não conseguia fazer aquilo. E mesmo quando Annika lhe segurava as pernas, os músculos dos braços e ombros tremiam e vibravam como cordas de arpa. Durante a aula em grupo, depois de muitas quedas de cara ou de bunda, foi relegada a praticar cambalhotas simples para frente e para trás. Ia ficar mais forte e melhorar. Sentindo-se acabada, foi, com suas dores, para o ofurô. Pensou em dar umas braçadas, como Doyle sugeria. Mas, do jeito que seus braços e pernas doíam, provavelmente iria afundar e se afogar. Além disso, bem que merecia um descanso. Ela entrou na água e ajustou os óculos escuros. Havia acabado de afundar até o queixo quando avistou Annika e Riley vindo em sua direção. Gostava da companhia delas, mas naquele momento preferia dar seus inevitáveis gemidos em particular. Riley pôs uma jarra de margueritas na mesa e encheu três taças, e Annika ergueu um pequeno frasco. Bran disse para pôr isso na água. O que é? Lavando a alecrim, ela olhou para a Riley. Mágica! Ele disse que acabaria com qualquer dor muscular. Despeje logo isso, Annie. Vamos tentar. Riley estendeu uma taça para Sasha. Não estou dolorida, disse Annika. Mas Dema derramou o líquido verde na água. Me dá vontade de jogar tudo para o alto. Riley entrou no ofurô. Considere jogado. Sasha fechou os olhos e sorveu a bebida gelada. Ouviu o splash quando Annika escolheu a piscina. Estou com o corpo todo dolorido. E o pior é saber que vou ter de fazer agachamentos e correr ao raiar do dia. Acrescente exercícios para o tronco. Sasha entreiou e abriu os olhos. Considere o que eu disse antes. Também vale para você. Vamos mergulhar amanhã. O que vai complicar as coisas. E talvez tenhamos sorte. Deixei Sawyer e Dolly decidir onde. E Bran? Ele teve um monte de ideias quanto ao problema de Annika. Então subiu para trabalhar nisso. Sasha decidiu que subiria para ajudá-lo depois. Meu Deus, isso tem um cheiro tão bom. Por que não tem um desses em casa? Um ofurô? Ou um mágico sensual para fazer poções para seu ofurô? Sasha sorriu. As duas coisas. Aposto que pode ter as duas. Bran, na minha casinha nas montanhas? Ele tem Nova York e a Irlanda. Minha casa é tão isolada, tão sussogada. E Bran é muito maior do que tudo isso, não é? Com todo aquele poder. Ele o controla. Mas é enorme. Apaixonado. Não ficaria satisfeito vivendo em uma casinha na Carolina do Norte, refletiu Sasha. E você ficaria quando terminássemos de fazer o que viemos fazer aqui? Não sei mais. Aquilo eu desestabilizava. Mas acho que sempre precisaria ter um lugar tranquilo para onde ir, para viver e pintar. Nunca mais vou bloquear o que tenho ou achar que preciso ficar só. Sei mais sobre mim mesma e do que sou capaz. Sei o que é ser parte de algo importante. Algo pelo que vale a pena lutar. E quando olho para mim mesma agora, o espelho vê a verdade, nua e crua. O que ela teme e combate vive no espelho. E lá está seu fim. Que só as estrelas podem mudar. Ela teme seu fim. Sasha voltou a si, com Riley lhe agarrando os braços para manter a cabeça fora d'água e gritando por Annika. Estou bem. Estou bem. É sério. Tome um gole. Riley pôs a mão na taça de Sasha. Eu peguei quando começou a cair de sua mão. Sasha balançou a cabeça e tomou fôlego. Espere um pouco. A água está muito quente e você está pálida. Venha, vamos nos refrescar na piscina, disse Annika. Boa ideia, assentindo para Annika, Riley pôs a taça de lado e ajudou Sasha a se erguer. Vamos, amiga. Sasha obedeceu, porque realmente se sentia muito quente e, de algum modo, muito relaxada. A água fria da piscina ajudou a combater a tontura e ela voltou a se sentir bem. Você lembra o que disse? Perguntou Riley. Sim, sobre um espelho, sobre a verdade nele. Não sei ao certo o que isso significa. É melhor entrar-nos, decidiu Annika, sair do sol. Sim, pensou Sasha. Ela tiraria o maiô molhado e se daria um tempo para se recuperar. Uma coisa boa. Sasha girou os ombros antes de se enrolar em uma toalha. A dor passou. Embora tivesse recusado as ofertas de ajuda para trocar de roupa, Sasha percebeu que elas tinham ido procurar Bran, pois ele entrou antes de ela abutuar a blusa seca. Deixe-me dar uma olhada em você, disse ele. Estou bem. Elas não precisavam ter interrompido você. Bran pôs as mãos nos ombros dela e examinou seu rosto. Não está com dor de cabeça? Não, desta vez não tentei bloquear a visão. Veio numa onda e me deixou um pouco trêmula, mas não doeu. Você tinha razão. Descreva o que aconteceu. Riley e eu estávamos no ofurô. E Annika tinha posto na água a sua poção. Aliás, maravilhosa. Eu estava relaxada. E estávamos falando sobre... Ela se interrompeu. Certamente não me mencionaria que Riley sugeriu que Bran fosse morar com ela na Carolina do Norte. Falando sobre o quê? Sobre como eu tinha passado a me conhecer melhor depois de tudo que isso começou. E soube o que é fazer parte de alguma coisa. Então veio aquela onda de novo. É como se eu fosse puxada por uma corrente. Mas desta vez não tentei me... Desta vez tentei me deixar levar em vez de resistir. E o que você viu? Eu? Sasha se interrompeu ao ouvir a batida na porta. Está tudo bem aí? Gritou Sauer. Sim, vou descer. Preciso organizar meus pensamentos, disse Sasha para Bran. Está bem. Ele passou as mãos nos cabelos molhados de Sasha. Vamos descer. Eles já haviam se reunido no terraço. Então ela se sentou e respirou fundo. Sinto muito, porque realmente não entendi o que quis dizer. O que vi? Poderia ser um cômodo. Poderia ser uma caverna. Tudo era dourado, prateado e brilhante. Como uma casa de espelhos muito elegante. Era como se eu estivesse ali de pé, mas ela não me via. Então, peguei um espelho, mas não era realmente minha mão. Acho que era dela, de Nereza. Ela pegou esse espelho cravejado de pedras preciosas, mas quando olhou para ele, o que viu não era apenas velho, era ancestral, murcho e grisalho. Olhos fundos, cabelos grisalhos e ralos. Pouco mais que ossos. Nada mais se refletia. O vidro ao redor da imagem estava totalmente escuro. Então, o espelho se estilassou, mas o rosto continuou em todos os cacos, centenas deles, e os cacos começaram a fumegar e tudo ficou escuro. Você disse que o espelho vê a verdade, lembrou Riley. Isso. Uma alegoria, sugeriu Sauer. Sendo uma deusa, ela é ancestral, mas o espelho vê sua alma, seu coração, ou o que for murcho e escuro. Não precisamos de uma vidente para saber disso, salientou Dolly. Talvez ela seja como um Doran Gray. Impressionada, Riley apontou o dedo para ele. E o espelho reflete o que ela realmente é. Envelhece e mostra seus pecados, tudo isso enquanto ela permanece jovem e bonita. É uma teoria. Uma boa teoria. Se realmente é um espelho e o destruirmos, pode ser o fim dela. Não sei o que vi. Ela destruiu o espelho. E não foi seu fim. Outro espelho, outro vidro, sugeriu Bran. Vou pesquisar um pouco sobre isso. Riley pegou sua marguerita. Você disse que somente as estrelas poderiam mudar isso. Pode ser mais um motivo para ela querê-las tanto. Há um modo de destruí-la, não apenas de fazê-la parar, mas de acabar com ela. Se ela conseguir as estrelas, não haverá mais. Vou pesquisar um pouco sobre espelhos mágicos, acrescentou Bran. As estrelas continuam a ser a prioridade. Vocês dois escolheram onde mergulharemos amanhã? Doyle assentiu e completou. Mapeamos as rotas para três cavernas. Talvez a gente consiga mergulhar nas três. Mas as duas é certo. Você deve querer uma refeição antes do pôr do sol, disse para Riley. Então, antes de chegarmos a isso, interrompeu Sauer, ou ao que quer que esteja na agenda de hoje, preciso explicar uma coisa. Primeiro, preciso falar sobre minha família, especialmente meu avô. Tem a ver com a bússola? Perguntou Bran. Sim. A história é maior, Sauer atirou do bolso. Usá-la como um mapa pode lhe mostrar para onde ir e para ter o que precisa ou quer. Mas ela pode fazer mais do que apenas mostrar, mesmo sem um mapa. Como o quê? Perguntou Riley. Bem, como isso? Sauer colocou a bússola na palma da mão e desapareceu. Cacete! Enquanto Riley praguejava, Annika se ergou de um pulo. Para onde ele foi e onde ele está? Aqui em cima, disse Sauer no terraço acenando para elas. Então sumiu de novo para reaparecer em sua cadeira à mesa. Você é mágico. Não, é a bússola, disse ele para Annika. Ela está ligada a mim. Verdade. Mas o que faz a mágica acontecer é a bússola. Só indiquei para onde queria ir. Um lugar fácil. O terraço ali em cima. E depois voltar para cá. Isto é incrível. Dolly pegou e examinou a bússola que Sauer lhe entregou. Como está ligada a você? Quem a tem, pode passar para outra pessoa. Mas não como acabei de fazer com você. É um ato formal. É minha até eu passá-la para alguém. Tradicionalmente um filho. Você pode economizar bastante em passagens de avião, comentou Riley. Sim, é bem útil. Na verdade, é um pouco mais. Ele pegou a bússola de volta. A virou e passou o dedo pela circunferência. Uma segunda tampa se abriu, revelando um relógio. Cara, não me diga que isso é uma máquina do tempo, exclamou Riley. Sauer sorriu de leve para ela. Mais ou menos isso. Riley se ergueu de um pulo e começou a andar. Ah, meu Deus. Os lugares para onde eu poderia ir. O que poderia ver? Maias, Aztecas, Celtas, Aberígia. As malditas pirâmides. Onde? Quando você esteve? Não muito tempo atrás. Veja só. É preciso ter muito cuidado quando se usa a bússola para mudar de tempo e lugar. Muito cuidado mesmo. Digamos que você queira assistir ao famoso tiroteio de OK. Coral. No Velho Oeste. Em primeiro lugar, se estiver vestido de maneira errada, incompatível com o ano de 1881, alguém vai anotar, além disso, e se parar no meio da estrada e for atropelado por uma carroça. Ou atingido por uma bala perdida. E mesmo se sobreviver, terá mudado algo. E isso pode mudar outra coisa. Então, quando você voltar, já não será exatamente como antes. E você terá de voltar e corrigir isso. Contínuo um espaço-tempo. Entendo. Mas você foi lá, certo? Deu uma olhada em Hertz e Doc Holliday. Fui e posso dizer que o tiroteio foi rápido e feio. Voltar no tempo é complicado. Aprende-se rápido, porque é ensinado e treinado. Mas você tende a aprender com a experiência e não usar esse poder por diversão. Até quando? Perguntou Dolly. Até quando no passado pode ir? Não sei se há limite. Ouvi histórias de pessoas que nunca voltaram e fui orientado quanto a isso. A bússola sempre volta. Mas alguns dos que as tiveram não voltaram. Talvez porque foram longe demais ou calcularam mal o tempo ou lugar e acabaram indo parar no oceano, no meio de um campo de batalha ou em um terremoto. E viajar para o futuro? Perguntou Bran. É possível? Ainda mais perigoso. Você vai ver como vão ser as coisas daqui a 100 anos? E daqui a 80? Se tudo der errado? Você calcula parar na Times Square, mas no lugar não há mais nada. E vai parar no meio de uma guerra ou uma peste. Mesmo algo tão básico quanto um prado pode ter se tornado uma rodovia de cinco vias e você ser atropelado. É possível calcular bastante bem a volta para o passado, mas não se pode calcular o que não aconteceu. Sauer fechou a tampa do relógio. Andei de um lado para o outro em círculos, tentando descobrir informações sobre o que estamos procurando antes de vir para cá. Antes de conhecer vocês. Obtive fragmentos, variações da lenda ou mitologia, mas nada sólido. E quando a busca a Bússola apontou este tempo e este lugar, eu vim. Ânica tocou de leve na mão dele. Você é do presente? Sim, nasci 29 anos atrás. E ouça, se eu soubesse como voltar para quando e onde tudo isso aconteceu, talvez tentasse, mas não sei. E ainda que conseguisse, não sei se poderia fazer algo para impedir. Pode levar alguém com você? Sim, levei meu irmão para o Dodger Station para ver Jack Robson jogar. Era o aniversário dele e meu avô permitiu. Mas fiz isso uma vez. Teoricamente, poderia tentar com mais. Não falamos sobre isso fora da família. É como o juramento de Riley. Avisei meu avô que ia contar para vocês ontem. Mas Riley estava em forma de lobo. Hum. Quando algo assim vem à tona, surge todo tipo de problemas. Um idiota ficou sabendo e está atrás de mim há cinco anos. O filho da mãe tentou me arrancar, armar uma emboscada no Marrocos, onde eu estava seguindo uma pista. Desistiu de tentar comprar a Bússola e tentou me matar. Maldito Malmo. Ei, espere aí. Espere um minuto. Com os dentes cerrados, Riley se inclinou para a frente. André Malmo? Sim. Você o conhece? Conheço. Ele gosta de se autodominar um salvador de artefatos, um especialista em mitologia, um consultor, um aventureiro, o que mais lhe convém. É um ladrão, um trapaceiro. Não tenho como provar, mas sei que matou um colega meu. Ele está atrás de você por causa disso? Acrescentou, dando um tapinha na bússola. Sim. Eu o perdi de vista depois do Marrocos. Ele não vai desistir fácil. Vou dar alguns telefonemas, ver se consigo descobrir onde está. Se estiver em algum lugar próximos, teremos de nos defender dele também, não só de Nereza. Ele sabe sobre as estrelas? Perguntou Bran. Malmo sabe um pouco de tudo. De cara fechada, ela pegou a bebida. Aquele filho da mãe, se ele souber que você, Sauer, e eu, todos nós estamos aqui juntos, a menos que esteja seguindo uma pista quente de outra pessoa, virá até nós. Ele cortaria sua garganta pela bússola. Isso ficou bem claro no Marrocos. E pelas estrelas, estriparia qualquer um de nós. Então é melhor as encontrarmos primeiro. Doyle se levantou. Vou pegar uma cerveja. Traga para todo mundo. Bran se virou para Riley. Fale mais sobre Malmo. Esperto. Possuidor de muitos títulos. E cruel. Tem muito cacife. Ele tem. É outra palavra para o dinheiro. É cheio da grana. Família rica. A lei do que rouba. Aceitaria fazer qualquer coisa que ele pagasse o suficiente. Minhas fontes dizem que foi ele quem sequestrou o rinoceronte branco. Uma espécie do norte ameaçada de extinção. Fora da área de conservação do Quênia. Deixou dois mortos. Ninguém conseguiu provar. E isso nunca acharam o rinoceronte. Por que alguém roubaria o rinoceronte? Não consigo entender. Perguntou Sasha. Porque pagaram a ele uma alta soma para fazer isso. Provavelmente alguém tão rico e odioso quanto ele. Muitos desgraçados caçam animais raros e ameçados de extinção. Riley balançou a cabeça. Quando Doyle voltou com a cerveja, ela prosseguiu. Se ele soubesse o que sou, não descansaria até me trancafiar em uma jaula e me vender para quem pagasse mais. Ela afastou o pensamento. Ele está com os quarenta e poucos anos. Tem bases em Nova York, Paris, Dubai e uma propriedade em Devon, na Inglaterra. Provavelmente outras mais. Pai francês, mãe inglesa. Pelo que sei, sempre viveu no Reino Unido. Se eu tivesse de rotulá-lo, diria que é um psicopata narcisista. Tem mercenários em sua folha de pagamento regular. E contrata autônomos para trabalhos específicos. Mas não se importa de sujar as mãos de sangue. Aposto que gosta. Um amigo meu me ligou bastante animado, dizendo que estava quase certo de haver encontrado carne uenim. E me pediu para ir a cornualha ajudá-lo. O que é carne uenim? Perguntou Sasha. A adaga do Rei Arthur. Muitos na minha área acham que é puro mito. Eu não concordo. E Wesley dedicou a maior parte da carreira a buscas arturianas. Quando disse que a encontrou, acreditei. Precisei de alguns dias para concluir o que estava fazendo e ir me encontrar com ele. Quando cheguei, o encontrei morto. Por estrangulamento. Mas não antes de ser torturado. E ter o laboratório destruído e incendiado com ele dentro. Nenhum sinal de Carnuene. Claro. Ou de qualquer uma de suas anotações e outros artefatos que havia encontrado. Malmo foi visto nas proximidades. E isso não foi uma coincidência. Ela se levantou. Vou dar aqueles telefonemas. Ver se consigo descobrir onde ele está e o que pretende. E se vamos enfrentá-lo? Disse Bran quando Riley se afastou. Ele, seus mercenários e matadores de aluguel. Acrescentou Doyle com um olhar para Annika. Como se esperasse uma deixa, Annika deu uma série de saltos mortais e acabou com o calcanhar esquerdo a menos de um centímetro do rosto de Doyle. Ele deu uma risada tão rápida e aprovadora que Riley, a vários metros de distância, olhou em sua direção. Está certo, gata. Você sabe mostrar que não tem medo. Eu sei lutar. Annika deu outro salto mortal para longe da mesa e caiu de pé. Estou desenvolvendo um recurso para você. Aliás, preciso voltar ao trabalho. Bran se levantou. Mas primeiro preciso de uma coisa sua. Eu tenho moedas. E o desenho que Riley me deu em troca de algumas delas. Não, mochor. Ele tirou um pequeno frasco do bolso. Preciso de algumas gotas do seu sangue. Meu? Ela empalideceu um pouco. Aquilo que faço para você precisa ser seu, para manter o que você é, sua luz, seu coração, sua força. Então ele pegou uma pequena faca de ritual que havia purificado. É só uma espetadinha na ponta do dedo. É melhor que seja do terceiro dedo da mão esquerda. Sem dizer nada, ela estendeu a mão. E com a outra, procurou a de Sauer. Com os olhos nos de Ânica, Bran usou a ponta da faca e segurou o dedo dela acima do frasco para pingar três gotas dentro. Pronto. Como faria com uma criança, ele lhe beijou a ponta do dedo e o diminuto ferimento sarou. Não doeu, disse Ânica. Porque você é muito corajosa e sua coragem também está em seu sangue. O que você vai fazer para mim? Uma surpresa. Bran lhe beijou as bochechas e se virou para Sacha. Seria bom se você pudesse me ajudar. Sacha o acompanhou. Não me parece muito preocupado com esse tal de Malmão, disse ela. É só um homem, embora perigoso. Bran foi para o quarto. Como agora estava dormindo no de Sacha, havia arrumado o seu como um local de trabalho. Naquele momento, o caldeirão estava em um pedestal de pedra da altura de sua cintura, no centro do quarto. Bran, uma coisa é lutar, até mesmo matar aquelas coisas que Nereza nos envia. Manceres humanos, disse Sacha. Assassinos, pensou ele, mas apenas assentiu. Há modos de se defender, até mesmo atacar sem derramamento de sangue. Estou trabalhando nisso para Ânica. Sacha olhou para o caldeirão e franziu a testa ao ver o líquido cor de âmbar. O que é isso? É com relação a isso que você pode me ajudar. Quase terminei a mistura, mas o que vou acrescentar e como proceder dependerá da forma que assumirá. O que isso fará? Desviar, destruir o que é conjurado da escuridão e desviar com luz. Um escudo. Estou pensando nisso. Ele circulou o caldeirão enquanto falava. Um pequeno escudo. Ela é ágil o suficiente para aprender a usá-lo, para se movimentar com ele. Mas não ficaria com as mãos livres. Tem algo ao considerar, uma espécie de peitoral, de armadura, talvez. Mas poderia ser fixo, preso ao corpo. Ela não seria capaz de proteger a frente e as costas somente quando se virasse. E mesmo rápida como é, Sasha pôde ver Ânica usando o peitoral. A linda e ágil princesa guerreira. Como funcionará? Como um raio de luz. A luz atinge o que é feito de escuridão. Rechaça, destrói. O escudo poderia ser... Podem ser dois? Interrompeu ela. Dois escudos? Não, eu estava pensando em braceletes, como algemas. Posso não conhecer super-heróis como Sauer, mas conheço a Mulher Maravilha. Ele riu quando Sasha ergueu e estendeu os braços. Mulher Maravilha. Sim, é claro. Ela terá braceletes mágicos. Ficará com as mãos livres e poderá rechaçar e se proteger de qualquer ângulo. Isto é brilhante, Faid. Pode fazê-los bonitos? Ela usará qualquer coisa que você lhe der, mas se forem bonitos, ficará feliz. Posso sim. Ele pôs uma das mãos no queixo de Sasha e a puxou para um beijo. Vamos acrescentar algo que os fará aparecer em peças de design, além de lhes conferir poder e proteção. Bran atravessou o quarto até seus livros. Escolheu um e começou a folheá-lo. Aqui está. Acho que vai servir. Ele o mostrou para ela. É celta? Sim. Meu sangue, meu poder e a proteção serão incumbidos, incuntidos por mim. Pode desenhá-los, dois braceletes com esse design, como você os vê? Tudo bem. Vou buscar um bloco de desenho. Ela foi e voltou correndo de seu quarto. Já imaginou os braceletes. Ligeiramente arredondados com uma borda fina, como uma trança bem apertada e os símbolos celtas de Bran ao redor. — Você não disse como será fechado. Ele se limitou a sorrir. — Magia! Sem começo ou fim, acrescentou. Um verdadeiro círculo. Enquanto falava, ele escolheu um pedaço de arame. Bronze para uma guerreira. Com a mão livre, fez o caldeirão levitar alguns centímetros e acendeu o fogo abaixo. Sem lâminas, sem aço. Tudo luz. E na luz, o poder de desviar ou defender. Destruir o que vem de fonte escura. Defender do que deseja fazer mal. O sangue da guerreira. Ele ergueu o frasco e o virou para deixar as três gotas caírem no caldeirão. E do mágico, usou a mesma faca, espetou a ponta do próprio dedo e acrescentou três gotas de sangue. Poder e luz, unidos por sangue, passados pelos ancestrais, deixou o arame afundar no silencioso líquido borbulhante. Agitado pelo vento, soprou a palma de sua mão estendida e o líquido se agitou. Atiçado pelo fogo, chamas vermelhas se ergueram e cobriram o caldeirão. E com água da tempestade e do mar para curar. E terra do solo sagrado para abençoar. Água primeiro. De um azul brilhante derramada do frasco que ele escolhera. E depois terra, de um marrom forte e profundo. Você tem o desenho? Perguntou finalmente. Sacho tinha feito, mas agora mal respirava. O poder vibrava no ar. Que se tornara tão azul quanto a água que Bran despejara. Bran era luz. Irradiando-a. Quando ele virou para Sasha, seus olhos eram onyx. Ela estendeu o desenho. Bran o observou em silêncio e a sentiu. Então o ergueu bem alto com as duas mãos. O desenho se incendiou na mão dele. E o último brilho do fogo entrou no caldeirão. Que assim seja. Bran estendeu as mãos sobre aquele brilho. Aquelas centelhas. Esfria agora. Está feito. Voltara a ser apenas um quarto. A luz branda do anoitecer com o caldeirão imóvel sobre um pedestal de pedra. Não consigo respirar, disse Sasha. Bran se virou rapidamente. O olhar antes tão intenso, agora repleto de preocupação. Não, não é isso que quero dizer. Estou sem fôlego. Foi tão maravilhoso que fiquei sem fôlego. É complexo criar algo palpável com elementos e vontade. Exide considerável energia. Deu para ver. Isso assusta? Não, não quando vem de você. Bran estendeu a mão. Venha, vamos ver o que conjuramos. Eu não. Seu desenho, portanto, o que veio de você. Beleza e imagem. Também está nisso. Ele lhe segurou a mão e com a outra procurou no caldeirão. Os braceletes eram exatamente como ela vinha desenhado. Dos símbolos gravados às bordas, finamente trançadas, o bronze brilhava. A luz que enfraquecia. Posso? Claro. Ela passou os dedos pelos braceletes. São lindos. Só por isso ela já vai adorá-los. Eu adorei. Adorei que você os fez para ela. Entendeu que ela precisava de outro modo de agir e gerou algo poderoso, belo e bonito. Com luz. Você, inundada de emoções, Sasha olhou nos olhos dele e continuou. Você realmente me deixa sem fôlego. Não só por seu poder, Bran. Aconteça o que acontecer. Este momento com você mudou minha vida. Fez com que eu me abrisse. Você mudou a minha. Ele segurou o rosto dela e a beijou docemente. Você a enriqueceu. Vou lhe fazer uma promessa, Faide. Embora eu não seja evidente. Quando levarmos as estrelas para o lugar ao qual pertence, ficaremos juntos exatamente assim, à luz delas. Uma promessa que quero que seja cumprida por nós dois. Então confie que será. Sasha se apoiou nele por um momento, olhando para o céu, o mar, o promotório, onde sabia que também ficariam juntos no furor de uma tempestade. Está ficando tarde. Perdi a noção do tempo. Hoje você e eu somos encarregados da cozinha. É uma pena porque preferiria fazer outra coisa com você, Sasha. Guarda essa ideia para depois, porque Riley precisa de uma refeição decente antes do pôr do sol e você tem que te dar os braceletes para a Annika. Então vou levar você para dar uma volta depois. Dar uma volta? É isso que você preferia fazer comigo? Uma das coisas. Bran pegou os braceletes que Sasha lhe estendeu e depois a mão dela. Acho que já tivemos o suficiente de planos de batalha e tarefas, disse Bran quando começaram a descer. Gostaria de passear com você ao luar. Combinado. Ele viu Annika brincando de cabo de guerra com Apolo, usando um grosso pedaço de corda. Melhor você levar os braceletes para ela, enquanto começam a preparar o jantar. Quando Sasha se afastou, Bran atravessou o gramado. Apolo parou com a brincadeira e disparou na direção dele para cumprimentá-lo. Annika regalou os olhos ao ver os braceletes na mão de Bran. Ah, foi isso que você fez para mim? Ela cobriu a boca com as mãos. Como brilham ao sol? São feitos de luz. E sangue? O seu e o meu. São só para você. Só podem pertencer a você, ao seu sangue, seus descendentes, explicou. Obrigada. Ela pegou um quase irreverente e ficou pensativa. Não sei usar isso. Coloco no pulso? Sim. Ele pegou a mão de Annika e pôs o bracelete. Mas entenda que é tanto uma arma quanto um escudo. Para me ajudar a lutar sem arma. Isto mesmo, sem arma, mas com poder e luz. Vou lutar. Quando Bran pôs os dedos ao redor do bracelete, ele brilhou na mão de Annika, no seu pulso. Firme e verdadeiro. Annika fez o mesmo com o segundo. São lindos. Só você pode tirá-los. Ela balançou a cabeça. Vou usá-los sempre. Obrigada. Annika o abraçou. Obrigada. Não há de quê. Deixe-me mostrar como eles funcionam. Sim. Por favor. Ele ergueu uma das mãos e formou uma bola escura que brilhou logo acima da palma. Depois lançou no ar. Segurando o braço de Annika. Flexionou o cotovelo e virou na direção da bola. Para começar, você tem de pensar, mirar e decidir. Mas depois tudo será instintivo. Rebata a bola. Rebater? Use sua luz contra a escuridão, Annika. Use-a. Da primeira vez, ele ajudou. Um fino raio de luz começou a sair do bracelete, atingindo a bola. Eu senti, murmurou Annika. Sim, faça de novo. Ela o surpreendeu, erguendo o outro braço e lançando a bola para longe. Você é rápida. Eu senti isso, repetiu ela. Mas e se eu cometer um erro? E se atingir alguém? Não quero ferir ninguém. Isto só atinge a escuridão. Ou alguém com um objetivo maléfico. Veio de mim também e fiz um juramento sagrado para mim. Não ferir ninguém. Não usar o que sou e tenho para atingir nada além de escuridão. Juro isso também. Juro para você. Vou combater a escuridão. Ela ergueu os braços e emitiu luz de ambos, fazendo a bola de treinamento ir para a direita e depois para a esquerda. Sim, você é muito rápida. Destrua. Destruir? Eu lhe darei outra. Destrua essa. Uma luz ainda mais forte e brilhante atingiu a bola, fazendo-a desaparecer. Se aqueles bichos voltarem e nos atacarem, posso fazer isso. Eles são malévolos, então posso destruí-los. O olhar de Ânica se tornou duro e implacável. Posso destruí-los, sem quebrar o juramento. Você fará isso, como eu, para cumprir outro juramento, destruir a escuridão, encontrar e proteger as estrelas. Eles são mais do que um dom, até mesmo mais que uma arma. Você me deu um objetivo. Aqueles olhos de sereia, normalmente tão repletos de alegria, encontraram-nos dele com força e firmeza. Não vou decepcioná-lo, pode acreditar. Sei disso. Gosto que sejam bonitos. Sachos desenhou para você. Ele conjurou outra bola. Treine. Tenho que trabalhar. Tem trabalho me esperando na cozinha. Vou treinar muito. Você poderia fazer outra bola dessa? O demônio não vem sozinho. Bem pensado. Ele fez três bolas, lhe deu um tapinha nos ombros e saiu. Ouvia os estampidos e chiados da luz dela enquanto atravessava o gramado. Sauer estava na beira do terraço, com as mãos nos bolsos e um sorriso curtido nos olhos. Você a transformou na mulher maravilha. Ideia de Sacha combina com ela. Está brincando? Olha só isso. Bran olhou para trás e viu Anika dar uma cambalhota para frente, atingindo uma bola no meio do ar e atingindo outra ao aterrissar. Eu me sinto um idiota por um dia ter pensado que ela precisaria usar arma. Como tinha feito com Anika, Bran deu um tapinho no ombro de Sauer e foi para a cozinha. Anika exibiu seus novos movimentos antes do jantar, demonstrando que, além de aprender rápido, era incansável. Bem que eu gostaria de ter um par desses. Com as mãos na cintura, Riley observou Anika atingir três bolas enquanto fazia uma série de cambalhotas. Em três noites por mês, você precisaria de dois pares. Ela lhe olhou de esguilha. Ha, ha! Disse e pegou a cerveja dele. Tem certeza de que ela não pode pulverizar um de nós? Absoluta! Conforme instruído, Bran tirou o peixe da grelha e o pôs na travessa. Você não sentiria nada, só um pouco de eletricidade estática. Isso inclui na forma de lobo? Ainda é você, não é? Sim, é. Talvez devêssemos testá-lo. Sauer pode ser o alvo. Ha, ha! Para você também, disse Sauer. Sem brincadeira, deveríamos. Riley se interrompeu quando seu celular vibrou. Esperem. Sasha trouxe uma tigela de massa com vegetais salteados e um pão redondo na tauba de cortar. Este é o jantar, anunciou. Sauer assoviou em aprovação quando Annika destruiu todas as três bolas no ar. Por falar em olho certeiro, Riley pôs o telefone de lado enquanto se sentava. Duas fontes me informaram que Malmon está em Londres, portanto não precisamos nos preocupar com ele por enquanto. Ela avaliou a posição do sol e o tempo que tinha. Gosto de dormir em casa quando dá. Depois de uma noite, mas parece que não vai ser possível. Nós nos exercitamos ao amanhecer. Doily pôs comida em seu prato. Gosto de me exercitar. Annika se jogou na cadeira ao lado de Sauer. Parece um pouco dança. Através do globo, Nereza os observava. Enfurecia as imagens estarem distintas, como se envoltas em camada de gase. O bruxo pensou. Havia descido uma cortina. Possuía mais poder do que ela pensava. Não o suficiente, nem de longe o suficiente, mas enfurecedor. Ela pôs o globo de lado e pegou sua taça. Deixe-os pensar que estão protegidos. Deixe-os festejar e rir. Porque, quando ela terminasse, as risadas se tornariam gritos. Chamou uma de suas criaturas para que se empolerasse no braço de seu trono, enquanto ela passava o dedo pelos sucos ásperos de seu rosto. Podia ordenar um ataque para vê-los se alvoroçarem como formigas. Mas o mais inteligente era deixá-los festejar, acreditar que haviam vencido uma batalha, e deixá-los conduzi-la para a estrela de fogo. Quando eles fizerem isso, se o fizessem, os pegaria. Ela os rasgaria em pedaços, esmagaria os seus ossos até reduzir-los a pó, e pintaria o mar com o sangue deles. Estava cansada de esperar, cansada de apenas observar atrás da cortina mágica. Ela acariciou a criatura quase adormecida. Então, lhe conterceu o pescoço. Pôs um pouco de seu sangue na taça, como quem põe leite no café. Ao beber, imaginou que era o sangue do bruxo, e que assim o poder dele era somado ao seu.